Elder e Joana Existe há mais de 20 anos com cabeleireiros e esteticistas qualificados que acompanham a moda com rigor e exigência na área. É um espaço que foi desenvolvido para oferecer conforto, elegância e versatilidade aos seus clientes. A Dília, Elder, Joana, Catarina e ainda a Patrícia formam uma equipa extraordinária. O Elder é um mestre de tesoura e pente na mão. É sublime. A comprovar estão clientes fidelizados há três e até quatro gerações. O Elder passou três décadas da sua vida profissional como concessionário e responsável pelo cabeleireiro do Casino Estoril. Um local de referência e onde granjeou grandes amizades que ainda hoje as mantém. Este espaço aqui presta serviços na área da manicure, pedicure, gabinete de estética e rosto, tratamento de unhas, de gel e gelinho, tratamentos corporais. Esta equipa está disponível de segunda à sexta-feira das 9 às 19 horas e aos sábados das 9 às 13. Elder e Joana, um espaço moderno e elegante na Rua do Viveiro, no Moçês, no Monte Estoril. Contacto para marcações 21 468 2432 Elder e Joana, cabeleireiros Até a próxima. E o mouse. E o mouse. Tchau. E a próxima. Arquita.